Segura aí, guarda essa informação que vem para a largada, você já acompanha. Os cards vem em fila indiana e largada lançada para a categoria Open. Está valendo. Fazer a primeira fira, deu uma espalhada lá o Rafa Demer. Rafa Demer deu uma espalhada ali, brigando pela sexta posição. Lá na frente é Brambila e Drexa, brigando pela primeira posição. Brambila 59, vão fazer a curva da Faroip lá em cima do cartório do Internacional Beto Carreiro, Mauro Blum. Já aparecendo ali em terceiro, buscando posições. 42 é o do, como eu falava, do Guilherme Dexa. O 59 do Brambila e depois ele aparece na terceira posição, 11 de Mauro Blum. Vão vir agora pela primeira vez para fazer a bacia. A primeira volta é sempre mais complicada, todo mundo se estudando. Vem para a bacia pela primeira vez. Informo também que na quarta posição vem Francial Vivan, Cart 20. Fazem a bacia, fico de olho aqui, de canto de olho, vê se passou todo mundo. Passou todo mundo lá atrás, tudo certo. Alguém que levantou poeira, estire o Ivete Sangalo lá atrás, mas nada que preocupe. Aqui na frente, continuou tudo igual. Ultrapassagem bonita, vem Mauro Blum para cruzar a primeira volta na primeira posição. Me ensina essa, Mauro Blum, deixando dois para trás e ocupando a primeira posição após a primeira volta. Acompanho para você aí a briga para a primeira posição. Esses são os seus três primeiros. O Dexa vai tentar botar de lado agora. Recolheu Rogério Guerra. Essa primeira volta, várias trocas de posições. Eletrizante, hein, Alan? Meu Deus do céu. E esses quatro primeiros aí, vai render essa história entre eles aí. Olha o Dexa de novo tentando botar por dentro do Mauro Blum. Vai tentar lá na cinco, no cotovelo. Fez o cotovelo perfeito, saiu na frente, assume a primeira posição. Reassume, melhor dizendo, o Guilherme, a primeira posição. Cart número 42. Já vão tentando abrir um pouquinho frente ao Franciel Vivant. Franciel Vivant vai ficando, deu uma escapadinha ali o Blum, quase perdeu a posição, quase rodou. Foi arrumado pelo Luiz Brombila, perdeu a traseira, o Brombila encostou nele e acabou arrumando o Mauro Blum e o Rogério Guerra. É, e esse erro aí custou um pouco de espaço ele em relação à briga pelo primeiro lugar. É, o Guilherme já abriu um pouquinho. O Brombila já vai empurrando na reta oposta o Mauro Blum para tentar outra passagem lá em cima na Fire Whip. Vamos ver se vai tentar o Brombila. Se segurou. Não vale a pena tentar botar de lado toda hora lá em cima. São 15 minutos mais 3 voltas, então é uma prova longa. E aí não vale a pena desperdiçar tudo logo no começo. Faz um traçado diferente. Você vê, olha que momento o Rogério Guerra tentava mudar de traçado o Mauro Brum, mas o Guilherme acabou dando uma tiradinha de pé e os dois acabaram se encostando. De leve, né? Mas realmente quem está só de observador ali é o Luiz, né? Que é o líder do campeonato e pode sobrar para ele ali. Está só de olho esperando o entreveiro ali na frente dele. Esta é a categoria Open do R.A. Racing 2017. Eles abrem mais uma volta. Guilherme vem bem. Guilherme, piloto da PDA Poeiras, do Asfalto. Participa aí frequentemente dos nossos Endurance. Mauro Brum, também piloto da Endurance na segunda posição. Brambila também na terceira posição. Juntamente com o Francial Vivant. Eles são da mesma equipe em Endurance. Da RNK. É muito interessante, né? Eles disputam frequentemente em conjunto. E hoje tem que disputar a amizade e fica um pouquinho de lado, né? É totalmente de lado nesse momento da prova. Eu não sei se você concorda, Alan, mas o Luiz está fazendo uma corrida bem estratégica. E parece ter um kart em condições de lutar realmente pela vitória ali. Ele vem bem. Agora a gente já está com restabelecida a nossa cronometragem. Eu passo para você que o Guilherme Dex é, de fato, o primeiro colocado. Mauro Brum, segundo. O Luiz Brambila é o terceiro. O Francial Vivant na quarta posição. Moacir Andrade é o quinto. E Rafael Demer é o sexto. São os seis primeiros no momento. Tem para completar mais uma volta agora. Abrindo ali o Guilherme. O Guilherme vai virando agora. Acabou de virar. Um oito, novecentos e trinta e dois. Virando melhor. Que fez a melhor volta da prova nesse momento. Você acompanha. Em loco aí. A briga entre Mauro Brum e Luiz Brambila. Kart número 11 com kart número 59. Guerra, o Brambila está melhor, parece. Parece que tem mais volume esse kart do Brambila em relação ao kart do Mauro Brum. Eu diria para você que ele é mais rápido consideravelmente ali do que o Mauro. Porém, ele está adotando uma estratégia de não brigar, não disputar para tentar chegar à frente. Tem que ver se vai funcionar, né? Até porque o Guilherme tem aberto um pouquinho ali. O Guilherme fez duas voltas rápidas. Conseguiu tirar. Mas ele deu uma errada. Olha o Brum! Eu falava que o Guilherme vinha melhor. Ele errou na entrada da nove. Mauro Brum ligado. Totalmente ligado. E assumiu a primeira posição. Penalização. Kart 98 informando o controle de corrida. O 98, que é o Alexandre Carioca, né? O Alex Carioca tomando uma penalização. Sensacional. Agora a ultrapassagem do Guilherme e o Luiz, ele veio na carona ali. E o Mauro não deixa por menos. Se aproveitou bem o Dex enquanto eu comentava da penalização. Então, o Dex reassumiu a primeira posição e o Luiz Brambila se aproveitou e quase veio junto. A briga vai ficar intensa até o final, sem dúvida alguma, entre os três pilotos. O Francia Vivant ficou um pouquinho para trás, já sendo pressionado pelo Moacir Andrade. Comentários, através do nosso Facebook, estamos na torcida pelo Papai Nuno. Vai lá, 87, número 87. Que vem no momento... Aí o Henrique Pamplona... Hernande, desculpa. Aí o Hernande Pamplona na 29ª posição. Olha o Brambila para cima do Mauro Blum. O Guilherme abriu um pouquinho. E aí já vemos duas brigas. Tudo que o Guilherme quer é essa briga pela segunda posição, né Guerra? E está pedindo para o Mauro empurrar ali. Aí Anderson Vaz, piloto da categoria SP também participando da nossa transmissão. Fala aí Guerra. Manda um abraço para ele Guerra. Mandar um abraço para o Anderson? Não sei se eu quero mandar um abraço para o Anderson. É meu adversário, né SP? Já deu polêmica. Já deu polêmica. Um abraço, Anderson. Vou te dar um abraço pessoalmente ali na pista. O Anderson que mandou... Você não pode ver aí... Aparece os quadradinhos, né? Nosso sistema de captura não consegue pegar. Mas ele mandou alguns corações para o nosso amigo Guerra. É muito amor envolvido. Enquanto isso, a briga entre Luiz Brambila e Mauro Blum na pista. Eu acredito que eles estão entregando ouro ali para o Guilherme e Alan. Essa disputa entre os dois ali não está sendo muito saudável para eles aí na briga pela vitória. O Guilherme já abriu aí cerca de 1.6. Quanto mais eles brigarem, melhor é para o Guilherme conseguir essa vitória. Sem dúvida alguma. O Guilherme continua abrindo vantagem. Melhor volta novamente para ele. 1.8. 1.8. 7.7.8. 1.8. Esta é a categoria Open terceira etapa da categoria Open em 2017. Guilherme Dexa na primeira posição, carto 42. Mauro Blum brigando aí pela segunda posição com o Luiz Brambila. O Brambila é o 59, é o segundo no momento. E o Mauro Blum é o terceiro, carto 11. Aí você já acompanha a briga de Rafael Demer ali pela quarta posição. Carto número 36 do Rafael Demer. Já vamos posicionar. Na quinta posição, o Rafael. Exatamente o quinto colocado, o Moacir Andrade é o quarto, ganhou a posição no Vivã. Também foi embora o Rafael Demer, agora ocupando a quinta posição. Aí para você novamente, a briga pela segunda posição que está quente. Mauro Blum de novo. Eu achei que ele fosse colocar, não. Recolheu. Recolheu o Mauro Blum, não tentou a ultrapassagem. A briga no pelotão intermediário ali pela sexta posição. Juliano Schmidt ultrapassou o Rafael Demer. O carto número 32 de Juliano Schmidt. Um jovem promessa do R.A. Racing. Piloto um dos mais, talvez o mais novo em pista nessa categoria Open. E um ótimo piloto, um ótimo piloto. Guerra, com um crescimento muito bom, Juliano Schmidt. É, com certeza. E veio de trás, né? Veio buscando. Assim como o nosso companheiro aqui de transmissão, o Rafael Demer, também veio buscando. Rafael Demer agora empurrando o Juliano Schmidt para tentar chegar no Moacir Andrade, que é o quarto colocado. O Francial Vivã perdeu realmente o rendimento. O carto número 20 já aparece na sétima posição. Vem um pouquinho atrás, você pode perceber. Ali, vinha um pouquinho atrás o piloto Francial Vivã. Os três primeiros agora deram uma acalmada, aparentemente, né? E aí, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto. Aí, Luiz Brambila, 59, Mauro Blum, cart 11. Guerra estratégia do Blum, realmente pode ser segurar um pouco e tentar o bote nas últimas voltas? Eu acredito que a corrida vai acabar se decidindo nas próximas duas voltas. Se o Mauro tentar mais uma vez um ataque ali, eu acredito que a diferença vai aumentar mais ainda e vai ser muito difícil eles buscarem, assim como já está difícil. O Guilherme abriu bastante, realmente, Guerra. Então, a briga pela segunda posição é tudo o que precisa. O Guilherme já abriu dois segundos, 2,77, e vem continuando, abrindo lá na frente. E o Brambila, que vem numa ótima segunda posição, ele que é o líder do campeonato, vai somando os bons pontos. Quem sabe aí para se manter na primeira posição. Mauro Blum também com uma ótima posição. Mauro Blum que não participou da primeira etapa. Então, o Mauro Blum, ele não está bem na classificação. Ele participou apenas de uma etapa. E ele é apenas o 25º na classificação. Então, é uma posição excelente essa terceira posição. Mais comentários do Facebook? Aí, do Eduardo Yoncher. Acelera aí, família Yoncher. Tem vários pilotos da família Yoncher na pista nesse momento. Parece que o Brambila conseguiu abrir um pouquinho, né, Guerra? É, ele conseguiu o espaço suficiente ali para poder correr e fazer o traçado tranquilo. Às vezes, quando você está ali defendendo posição, além de você perder peso, perder tempo, você também tem dificuldade para se concentrar, né? Porque você tem que olhar muito para trás. Então, acredito que agora a gente vai poder ter uma noção exata se ele tem ou não condição de buscar ainda essa primeira posição. Mas perde peso também. Porque andar nesse sol aí perde peso também. Você sabe que um domingo de R.A. para mim significa mais ou menos um quilo e meio de perda de líquido durante o dia, Alan? Olha só, é melhor que academia o R.A., sem dúvida alguma. E muito mais divertido, inclusive. Olha, eu tenho uma tendência a concordar com esse seu comentário. É, verdade. Vem perguntas aí da internet. O Douglas Cafuri, coloque em E, colocação dos pilotos na tela. Douglas, o nosso sistema de cronometragem está dando alguns tilts, alguns problemas. Então, por enquanto, eu não estou conseguindo colocar na tela para você. Assim que for possível, ela já vai para a tela para você ter o conhecimento. E como estão as posições ali do grid intermediário? Ali na frente continua tudo igual. O Guilherme Dex, a Carte 42 na primeira posição. E aí, um piloto da categoria Open, que não está correndo hoje, mas está participando através dos comentários. O Anderson Stein, que a gente falava antes da prova, né, Guerra? Que é um piloto, um dos favoritos dessa categoria, mas vem aí de uma cirurgia no joelho. Então, está de molho, está de molho. Está só acompanhando de casa, parabéns pela transmissão, como sempre, excelente. E aí, obrigado, Anderson. E aí, continue conosco aí durante o Todo Dia, participando da nossa transmissão. É o Douglas Cafuri, respondendo. Eu adoro quando as pessoas conversam comigo durante a transmissão. Então, dê o comentário, ele vai lá. E o Douglas, complementando, aí que está aguardando. O Anderson Vaz também está me fazendo uma pergunta, se o placar está funcionando. Anderson, do meu ponto de vista, acredito que não. A não ser que o meu ponto de vista não consiga verificar se está funcionando ou não pelo sol, né? Mas eu acredito que não por enquanto. Daqui a pouco também, se já vai ser verificado. Aí o Anderson Vaz, o Homem do Trigo, participando da nossa transmissão. Importante destacar também, Alan, que só para os 10 primeiros, né? Que o placar funciona. É mandar um... Só para os 10 primeiros. Para o Anderson, viu Anderson? É só para os 10 primeiros, tá? Então, pode ser que ele não apareça, é isso que você quer dizer, né? Isso são palavras que você está colocando. É a sua interpretação. Tá bom, Rogério Guerra. Causando a intriga dos coleguinhas. Aí o Guilherme Dexer vem muito tranquilo na ponta. Já tem placa de voltas ali. Vamos confirmar quantas voltas faltam para acabar. Aí, duas voltas para o final. Vamos acompanhar agora esse finalzinho de prova. Uma possível vitória aí do Guilherme Dexer, vencendo pela primeira vez. A Eurilha da prova vindo para a vitória. Uma grande prova dele, hein, Guerra? Prova muito segura, né? O começo da prova ali foi muito disputada, mas a partir do momento que ele se consolidou em primeiro, ele abriu uma vantagem ali na disputa do Mauro e do Luiz. E agora só levando na ponta dos dedos até a vitória. Vem na última volta, o Guilherme Dexer, você acompanha no detalhe. O piloto Guilherme Dexer. Vem para entrar no miolo agora. Faz a quatro. E vem fazer a curva cinco agora, a curva do cotovelo. Vem com tranquilidade, já olhou para trás, viu que o Brambila já ficou bem para trás. E aí com isso vem muito tranquilo, vem muito tranquilo para a vitória. Nas mãos de Guilherme Dexer. Vem para a curva dez, a última curva, ergue o braço. Quadriculada para ele! Guilherme Dexer vence a bateria da Open. Luiz Brambila na segunda posição, também muito feliz com essa posição, Luiz Brambila. Mauro Blum também passou erguendo o braço. Uma ótima posição do Blum. Moacir Andrade cruzando ali na quarta posição. Na quinta posição, cruzando o Juliano Schmidt. E aí vai para o pódio de novo, nosso comentarista. Rafael Demer é o sexto colocado. O pódio não, né? Porque o pódio da categoria Open só são os três primeiros. É ato falho de botar seis no pódio toda hora. Aí o Everton Tonel na sétima posição, o Francial Vivão oitavo, o Chico Yonchirinono. Luiz Brambila. O Luiz que comemorou bastante, né, Alan? Comemorou bastante, porque pensando num campeonato, essa segunda posição para ele foi excelente. Excepcional a posição pensando em campeonato. Vamos dirigir agora para o nosso...